Ele tem um jeitinho de moleque doido que faz as bandida agamar Sorriso cativante, cordão no pescoço, não tem como disfarçar E se atraca no baile, motorizado, bem perfumado e ousado O rasante de nave já é de costume, o camaro tá preparado em cima Da R1, tá causando maior zoom zoom A fita é diferenciar, pode ter certeza que eu não sou mais um Porque fechamos a Ravip, não é filme, então acredite Convida as bandida de elite, que hoje não está sem limite Garoto sem limite, se amarra em Red Bull com whisky E se o acesso é VIP, o resumo é K.O. na suíte Garoto sem limite, de Lacoste no pé pra uma disc Meu estilo pra tu é um convite, eu sei que você não resiste Ele tem um jeitinho de moleque doido que faz as bandidas agamar Sorriso cativante, cordão no pescoço, não tem como disfarçar E se atraca no baile, é motorizado, bem perfumado e ousado O rasante de nave já é de costume, o camaro tá preparado em cima Da R1, tá causando maior zoom 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 A fita é diferenciar, pode ter certeza que eu não sou mais um Porque fechamos a Ravip, não é filme, então acredite E convida as bandida de elite, que hoje a noite é sem limite Garoto sem limite, se amarra em Red Bull com whisky E se o acesso é VIP, o resumo é K.O. na suíte Garoto sem limite, de Lacoste no pé pra uma disc Meu estilo pra tu é um convite, eu sei que você não resiste Eu sei que você não resiste DJ Will, que é o Pikachu?